Irmãos, o tema que está aqui colocado, para que eu fale, 5, 10, 15 e 20, ok, até meio-dia e meia, ok, é no luto Deus está presente, nós não gostamos de falar sobre morte, morte não é um assunto que agrada, talvez se eu marcasse lá na minha igreja e dizia assim, olha, hoje nós vamos conversar sobre a morte, sobre o luto, sobre a tristeza, talvez não ia ter assim muito ibope, as pessoas não iam ficar tão felizes, vamos falar sobre velório, vamos falar sobre cortejo fúnebre, sobre culto fúnebre, é isso pastor, tem gente que não gosta nem de ouvir falar sobre isso, eu também não gosto, mas é necessário refletir, é necessário porque a morte atinge a todas as pessoas que estão vivas, o meu pai dizia, para morrer basta estar vivo, e é verdade, a gente às vezes tem o costume de dizer assim, quando sabe que alguém morreu, a gente diz, coitado, coitado não, se ele viveu com Cristo, se ele é salvo em Cristo Jesus, a gente tem que dizer aleluia, ele foi promovido, é a linguagem que a gente costuma usar, mas na verdade, a primeira reação nossa é dizer, coitado, coitado daqueles que ficam, certamente há muito sofrimento, mas quem parte com Cristo partiu para o melhor e não para o pior, eu quero dizer a vocês que nós sabemos que Deus está presente no luto, todos aqueles que andam com o Senhor sabem, já experimentaram e tem experimentado, mas nós incorremos em dois erros, o primeiro deles é que nós nem sempre nos apropriamos dessa verdade, a gente sabe que Ele está ali, a gente sabe que Jesus está presente, porque Deus está presente em todos os lugares, mas o que isso representa para a minha vida, na verdade? O segundo erro é que nós não refletimos sobre as ações de Deus no momento do luto, a gente, às vezes, até imagina que Deus nem está presente, Deus se afastou, Deus, naquele momento, Deus se esqueceu de mim, não, Ele não se esqueceu, outras vezes a gente fala, não, Ele está presente, mas Ele está presente para quê? O que Deus está fazendo? O que Deus fez? Deus só fez foi tirar a pessoa que o amava. Eu quero dizer a vocês que luto não é só com relação a pessoas, existem lutos de pessoas que tiveram acidentes e perderam parte do corpo, luto por animais domésticos, luto por um emprego, luto por algumas frustrações da vida, mas eu quero me ater à perda de um ente querido, eu quero pensar que esse assunto é muito próprio, porque nós estamos, acabamos de, não vencemos a pandemia, ainda estamos aí à margem de uma pandemia, e agora vem chikungunha, vem e volta a questão da dengue, tem outros tantos vírus por aí, e a morte está por aí, ceifando muitas vidas. Mais de 600 mil, mais de 600 mil pessoas morreram nesses últimos dois anos. E eu fico pensando quantas famílias enlutadas. O mundo inteiro perdeu mais de 6 milhões de pessoas. Não é pouca gente. Aí você diz assim, ah, mas sempre morreu, e agora fica falando, porque... Gente, foi um tempo muito difícil, e tem sido. Eu me lembro que eu fiz, abri aqui a pasta do meu celular, e fiquei durante os três meses, mais ou menos, registrando as mortes dos meus queridos amigos e das famílias deles, de pessoas familiares, de meus amigos pessoais, de gente que eu conhecia, para que eu estivesse orando por aquela família ilutada. Eu marquei número 1, e coloquei o nome. Número 2, quando surgiu o outro, eu falei assim, pessoas que eram, de fato, especiais na minha vida. Mas a cada dia eu era surpreendido com mais e mais notícias, e nem podia ir aos velórios, e não podia participar, porque vocês sabem o que nós vivemos. Quando atingiu 32, eu parei. Com poucos meses. Dois, três meses, já tinha 32 famílias. Eu digo, tem que parar. Boa parte de pastores, líderes. Perderam esposa, perderam filhos, perderam... Irmãos, é uma realidade que nos causa dor, sofrimento, lágrimas, angústias de toda espécie. A morte é um sofrimento ímpar. É algo até muito difícil de se detalhar, de expressar. Só sabe, de fato, o que é o luto, aquele que está vivendo. Eu trabalhei com... Bom, trabalho com aconselhamento há uns 15 anos, mas eu trabalhava nessa área, lá na primeira igreja. O pastor Rogério via minha mãe doente, ela teve um AVC, dormindo, ficou 58 dias no hospital, e eu acompanhei durante quase 24 horas por dia, e ele disse para mim, meu irmão, isso que você está passando vai te ajudar muito no seu ministério de aconselhamento. Eu falei, certamente, meu irmão, já tenho ajudado. E eu continuava nessa expectativa de que a minha mãe melhorasse e ficasse boa, e, então, eu ia continuar ensinando as pessoas, aconselhando as pessoas sobre como conviver em momentos assim de dor, de doenças, e que tudo iria passar. Mas ela veio a óbito. Então, a experiência foi muito mais forte. A ficha ficou difícil de cair no primeiro momento. Como é que é ser órfão? Eu não me preparei para isso, ser órfão de mãe. E a primeira coisa foi correr com meu pai e levá-lo para 10 especialistas, um de cada parte do corpo e por aí, e mais coisas. E voltei para o cuidado com ele, cinco anos depois, agora, no 25 de dezembro, Deus leva meu pai. E agora eu tive a experiência de não ser órfão de mãe, mas também de pai. E aí eu olho e digo, quantos amigos eu tenho, órfãos, pelo mundo inteiro? É claro que não sou o primeiro, nem sou o último. Mas como é você ter ensinado e acompanhado uma série de famílias e pessoas, e agora você viver? Essa reflexão eu quero deixar contigo nessa manhã. Não basta você ser um conselheiro e aconselhar outros, é importante que você aconselhe o seu próprio coração. olhando para a sua própria alma e dizendo, ordenando a alma, algumas vezes, como o salmista, no Salmo 46, ordena a sua alma, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Não é difícil você dizer para as pessoas enlutadas que Deus está presente no luto e que Deus está consolando, vai consolar, que a vida, que quem partiu está com Cristo e é incomparavelmente melhor. Isso não é difícil, e dizer isso é muito fácil. Mas, às vezes, não é o melhor caminho, não é a melhor coisa que fazemos. Às vezes, as palavras nos faltam, e, graças a Deus, quando elas ficam retidas, porque, muitas vezes, nós atrapalhamos o outro, nós atrapalhamos o processo de luto do outro. Nós chegamos naquele momento em que é um momento de choro, de tristeza, é um momento ímpar, como eu disse, na vida da pessoa, e você diz, não chores. Como não chores? Chora não. Meus irmãos, eu me lembro de uma ocasião em que Jesus parou o esquife, de um sepultamento que vinha, mas essa mulher já tinha chorado muito. Certamente, ela, viúva, estava levando seu filho a ser sepultado, saindo da cidade de Naim. Jesus olha para ela e diz, não chores. Mas aquele não foi o momento da morte, já era o momento de ser sepultado. Certamente houve choro. Eu quero dizer mais do que isso, Jesus disse, não chores, com uma perspectiva de que ele, de fato, iria fazer algo naquele momento. E fez. Ele mandou que o garoto se levantasse e o devolveu à sua mãe. Irmãos, nós não temos esse poder. Agora, nós precisamos ter cuidado, porque às vezes não só queremos que o outro não chore, como nos ordenamos para o nosso próprio coração, eu não vou chorar. Meu pai disse isso quando a minha mãe faleceu. e eu sabia que ele dizia isso com um respeito, uma reverência muito grande a Deus, entendendo que se ele chorasse, ele estava sendo um grato para com Deus, que Deus tinha feito o melhor para a esposa dele. Apesar de toda a dor no seu coração, ele batia, ele bateu três vezes. A notícia veio pelo meu irmão. Eu estava abraçado, meu irmão, vi meu pai com uma certa distância, eu disse, morreu, pai, morreu. Ele foi chegando perto, eu tirei meu irmão de lado, falei, pai, morreu, chora. Ele disse, eu não vou chorar. Falei, então vem cá, dá um abraço. Puxei ele, dei um abraço, segurei um pouco mais. Irmãos, tem momentos que é de choro, sim. Jesus foi ressuscitar Lázaro. Ele sabia o que ele iria fazer. Aliás, ele mesmo aguardou três dias e chegou lá no quarto dia, Lázaro já estava sepultado, tudo tinha acontecido aos nossos olhos, que a gente chamaria de coisa ruim, o pior aconteceu. Jesus chega e vai até o sepulcro de Lázaro. Jesus sabia que iria ressuscitá-lo, que algo grandioso aconteceria, mas Jesus chorou. Homem que é homem não chora, diz a nossa cultura e as nossas músicas populares, antigas. Mas Jesus chorou. Uma vez eu escrevi um artigo exatamente nesse tema. Homem que é homem não chora, mas Jesus chorou. Irmãos, eu não estou aqui fazendo uma apologia ao choro e não estou dizendo a você que você precisa chorar, porque senão o luto não vai passar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não deve bloquear o luto. Que você não deve bloquear o choro. Se ele vier a qualquer momento, e eu também no primeiro momento que eu perdi o meu pai, eu não chorei. Fui cuidar de todas as coisas que eu achava que precisavam ser cuidadas, e durante dois meses, mais ou menos, totalmente parecia que estava bem e tranquilo. Depois, as reações vinham, de vez em quando, algumas convulsões internas. Chore. Gênesis 49, versículo 33, diz que Jacó, depois de dar determinações a seus filhos, ele recolheu os pés na cama e expirou. Parece que, depois de ele ter ordenado aos filhos e feito com que os seus filhos jurassem que iriam tirá-lo do Egito quando ele morresse, iam levar os seus ossos, e iam sepultá-lo lá em Canaã, cerca de 400 quilômetros dali. Parece que, ao terminar essas instruções, ele, puf, bateu na sua cama, ou do lado, ou teve um ataque. Não, aqui, a gente não precisa imaginar que as coisas tivessem sido tão simultâneas, porque o registro bíblico, muitas vezes, acontece isso. Você não tem noção, principalmente em Gênesis, de quanto tempo dura uma ação da outra, apesar de ela ser colocada no relato de forma sequencial. Bom, isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é que Jacó morreu. Aí você fala, mas, e daí? Eu quero dizer que eu e você também estamos na fila, como diz a minha sogra. Aqueles que não estiverem vivos, somente estarão vivos, somente não morrerão aqueles que estiverem vivos quando Cristo vier. Se eu e você não estivermos nessa, a gente pode cantar, como eu já cantei muitas vezes, ó pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. A gente pode desejar ficar vivo até a vinda de Cristo, mas, se Deus não quiser, Ele vai nos levar. Se você tem uma expectativa de vida de 120 anos, pode chegar a 140, 150, e vai morrer. Isso te assusta? Isso me assusta? Jacó morreu. Chega um dia que nós morreremos, nós devemos estar preparados para partir e estar com Cristo, e preparar aqueles que estão à nossa volta. Nós não podemos fazer de ninguém o nosso porto seguro, porque o nosso porto seguro é Cristo. Algumas pessoas se apegam tanto ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus pais, a algumas coisas, dizendo assim, eu não serei capaz de suportar se fulano ou fulana morrer. Morrer é propósito de Deus, Deus mesmo disse que o corpo voltará ao pó. Foi Deus quem fez isso. Por isso, não fique tão preocupado com o dia ou a forma da sua morte. Está marcado. Fica tranquilo. Não precisa apressar, não. Fica de boa, como diz o jovem. Vai chegar. Enquanto isso, nós caminhamos, peregrinos, olhando para a coroa de glória que nos está reservada. nós caminhamos, desejando e com a certeza plena de que seremos ressuscitados no último dia. Louvado seja o Senhor por isso. Eu preciso dizer a você que o fato de você saber que ao sepultar alguém, você nunca mais verá essa pessoa, nunca mais terá oportunidade de elogiá-lo, elogiá-lo. Ele também não vai magoá-lo, nunca mais. Essas coisas deveriam nos estimular a viver muito melhor uns com os outros. Eu não sei quantos dias, quantos minutos eu tenho, você também não. Por que não viver melhor? A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes que no além para onde nós vamos, não há ciência, projeto, nem sabedoria alguma. Glória a Deus pela vida do Uriel e do PNL. Lá no céu não vai ter, mas aqui tem. A internet querida que nós tanto amamos e usamos com alegria, não vai precisar disso lá no céu. Não teremos. Mas aqui nós temos e devemos usar. Aqui nós precisamos colocar diante de Deus os nossos dons e talentos. Jacó morreu e foi sepultado. E então José, capítulo 50, versículo 1, se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele de forma abundante e o beijou. E a gente começa a perceber que foi o cortejo fúnebre mais pomposo de toda a história bíblica. O grande Israel, o homem de Deus que teve doze filhos que forma então a grande nação de Israel. A providência de José foi chamar os médicos e na cultura egípcia sempre teve uma grande facilidade para embalsamamento e de cuidar dos corpos mortos. E foi isso que José fez. Chamou os médicos para embalsamarem o corpo do seu pai. Isso gasta quarenta dias. E diz a palavra de Deus que o luto durou setenta dias porque eles choraram setenta dias por Jacó. Como se não bastasse, Jacó tinha feito um pedido e José reconhecia que era legítimo. José pediu a faraó que o permitisse levar o corpo do seu pai para sepultar lá em Canaã. Mas é interessante que José não fala com o faraó. José fala com os oficiais de faraó. E a gente pensa mas por que ele falou com os oficiais se ele tinha tanta proximidade? Ele era o primeiro ministro da terra. Porque José estava em luto. Vejam a importância do luto. A cultura da época dizia quem está em luto quem está em tremenda tristeza quem está vivendo essa fase não deveria conversar com o rei. Não tinha esse acesso. Que momento triste agora é hora de chorar sim. Faraó permite e eles vão e eles viajam só que chegando lá diz a palavra de Deus. Ele não foi sozinho foi com vários oficiais de faraó os principais da terra. e houve ali então um testemunho enorme porque os próprios egípcios plantearam eles viram a dor de José e tudo que estava acontecendo e diz que houve intensa lamentação e que o cortejo foi grandíssimo. Eu estou aqui lendo os versículos nove dez do capítulo cinquenta José ainda planteia sobre a morte do seu pai durante uma semana depois que chegam ali sete dias tudo foi feito como Deus permitiu programou como deveria ser feito houve choro houve ofício fúnebre houve lamentos houve sepultamento o corpo foi bem cuidado mas diz a palavra de Deus que José ele volta para casa o luto como diz um pastor amigo tem prazo de validade ele precisa acabar ele precisa chega uma hora que a gente tem que dizer basta a vida precisa continuar a gente precisa entender que como a própria escritura nos diz Eclesiastes 3 há tempo de chorar e tempo de parar de chorar tem hora que a gente vai sentir que é o momento de aceitar é a aceitação é uma fase que alguns acham que demora muito para demora muito para alguns para outros nem tanto e para alguns parece que nunca chega nunca vai chegar os psicólogos e psiquiatras na sua grande maioria acompanham o modelo de Elizabeth Kubler-Ross um alemã que colocou montou um esquema de cinco fases do luto dizendo que a primeira é a negação quando você diz não isso não é possível não aconteceu é bobagem não tem jeito não foi não foi eu vou viver a vida como se não acontecesse segundo já vem a raiva uma impaciência de ter acontecido aquilo na terceiro momento é uma barganha eu vou tentar fazer alguma coisa que seja melhor para que de alguma forma eu consiga usufruir alguma coisa de boa daquele ruim que aconteceu tentando barganhar depois entra uma depressão e é o funil e ali parece que tem gente que não sai nunca essas fases se misturam às vezes já começa com a depressão depois a negação depois a última é a aceitação eu quero terminar dizendo que o meu desejo é que Deus coloque no meu coração e no seu uma aceitação tal da vontade dele uma submissão a ele de tal forma que nos faça voltar como José voltou com a sua comitiva com os seus irmãos inclusive José depois pôde também dar ordem a seus ossos a semelhança do seu pai tem toda uma história em cima disso aqui a vida continua eu termino dizendo que não é apenas importante você saber que Deus está presente no luto porque ele é unipresente ele está em todos os lugares não saiba que Deus está ali para agir e ele está agindo saiba que Deus está muitas vezes no nosso barquinho dormindo mas ele está cuidando de nós ele nunca se esqueceu de nós e Deus está presente no luto finalizando aqui em três pontos ele age de forma soberana ele está presente determinando todos os fatos em seus mínimos detalhes ele está no controle de tudo e na provisão de todas as coisas ele nos formou de modo assombrosamente maravilhoso ele tem os nossos dias escritos determinados quando nenhum deles havia ainda as doenças adquiridas foram adquiridas debaixo do controle absoluto de Deus foram tratadas debaixo do controle absoluto de Deus eu tive na vida dos meus pais eu vivenciei eu tive relatos notícias de erros médicos mas tudo isso estava diante do Senhor a Covid foi responsável sim ela também entrou pela debilidade do meu pai e aí arrasou muito mais mas eu não posso me esquecer de uma frase que eu ouvi do irmão Walter Júnior uns 10 anos atrás o cantor Walter Júnior a doença é serva de Deus nada acontece sem o cuidado do amparo do Senhor acidentes acontecem exatamente como Deus preparou tudo está determinado por Deus nada poderia ser diferente por mais que nós venhamos a descobrir os culpados em qualquer acidente ou se é que existem culpados nada disso vai mudar o que Deus planejou Deus está presente no luto fazendo todas as coisas segundo lugar Deus está presente consolando os enlutados Jesus disse não se turbe o vosso coração credes em Deus crede em mim na casa de meu pai há muitas moradas senão eu não teria dito mas vou preparar-vos lugar não se turbe não se entristeça o coração não viva carregando culpa sobre os seus ombros e nem revolta contra Deus Deus fez o melhor a vontade dele é boa perfeita e agradável o espírito do senhor age em nós vivificando os abatidos levantando os fracos renovando as forças aqueles que não tem nenhum vigor tirando a cinza e colocando sobre nós uma coroa de glória de alegria terceiro e último lugar Deus está presente no luto trazendo esperança da eternidade com ele vou preparar-vos lugar nosso reder eu disse que agradeci a ele ontem e eu disse vou terminar com as suas palavras as palavras que ele que ele disse ontem aqui a nós na sua mensagem a certeza e a expectativa daquilo que está por vir deve encher o nosso coração de consolo e motivação para prosseguir a vida com alegria Deus abençoe a vida de cada um de nós bom dia irmãos uma alegria poder estar aqui com os irmãos obrigado chefe pela oportunidade de poder servir aqui mais uma vez com irmãos tão queridos também podendo ministrar a palavra de Deus quero te convidar a abrir a sua bíblia em Gênesis capítulo 2 mantê-la aberta em Gênesis capítulo 2 nós vamos voltar ao texto por algumas vezes Gênesis capítulo primeiro no capítulo 1 mesmo Gênesis capítulo 1 primeiramente mas antes da gente ir para a palavra de Deus meu objetivo hoje é responder a pergunta como o evangelho molda a masculinidade e a feminilidade e para tanto eu queria começar lendo um texto da literatura brasileira que tem como título homem que é homem ok diz assim homem que é homem não usa camiseta regata a não ser para jogar basquete homem que é homem não gosta de canapés de cebolinhas em conserva ou de qualquer outra coisa que leve menos de 30 segundos para mastigar e engolir homem que é homem não come suflê homem que é homem só vê futebol na tv bebendo cerveja e nada de cebolinhas em conserva homem que é homem arrota e não pede desculpas homem que é homem não responde teste de revista e profissão de homem que é homem é caminhoneiro homem que é homem nunca vai em um vernissage homem que é homem nem sabe o que é isso você nunca encontrará um homem que é homem com batom neutro para lábios ressequidos pastilhas para refrescar o hálito ou entradas para um espetáculo de pantomima coisas que você jamais vai ouvir um homem que é homem dizer eu assumi eu amei minha porção mulher acho que bordô fica melhor no sofá e a ráfia em cima do puf esse é um texto de Luiz Fernando Veríssimo e reflete a perspectiva de uma parte da sociedade brasileira sobre masculinidade eu fiquei pensando preparando esse tempo juntos aqui sobre algum texto que poderia refletir a mesma coisa sobre o que diz respeito às mulheres e eu me lembrei da Amélia nem não se dá Amélia Amélia é que era mulher de verdade não é e nós sempre lembramos ou pelo menos eu eu sempre me lembro apenas e tão somente a única característica da Amélia é que ela não tinha a menor vaidade ela que era a mulher de verdade mas eu fui ler a letra da música e eu descobri que tinha outras características que faziam com que Amélia se tornasse essa mulher de verdade e olha o que a música diz Amélia às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer quando me via contrariado dizia meu filho o que se há de fazer veja resumindamente a Amélia irmãs ela vivia com unhas sujas cabelos oleosos os pelos por depilar ela passava fome e tinha que achar bonito passar fome e ainda passava pano para o seu marido que não trazia comida para casa tratando o marido como se ele fosse um menino de sete anos de idade oh meu filho não tenho o que fazer não não é percebe como as definições que encontramos na sociedade de um homem de verdade e de uma mulher de verdade não tem absolutamente nada a ver com o que a Bíblia chama de homens e mulheres de verdade queridos isso tudo é triste mas existe algo ainda mais triste que muitas vezes hoje em dia está sendo colocado dentro dos arraiais cristãos reformados como definição de masculinidade e definição de feminilidade quando nós vemos igrejas criando ministérios para homens chamando esses ministérios de algo que tem a ver com macho e eles se reúnem para beber uísque fumar charuto e comer bacon como se isso fosse o supra-sumo da masculinidade e as irmãs tem sido colocado peso sobre as irmãs com uma definição de feminilidade que passa longe das definições bíblicas como o pastor Paulo Júnior disse mulheres não podem ser bonitas elas tem que ser feias é a definição da feiura ela não pode ser bonita ela não pode trabalhar fora ela não pode ter opinião ela não pode estudar teologia ela não pode ter menos do que cinco filhos e agora ela também tem que fazer homeschool porque se ela não fizer homeschool ela não é uma mulher de verdade ela não é uma mulher piedosa irmãos não me entendam mal ok nada contra quem faz homeschool venho de uma igreja em que o meu pastor tem dez filhos e fez homeschool com os dez ok amo é o meu mentor eu os amo do fundo do meu coração mas existe um problema quando nós definimos feminilidade a partir desses pontos dizendo que mulheres de verdade são apenas as mulheres que fazem homeschool ok isso é grave mas por que isso acontece queridos isso acontece porque não estamos enraizando masculinidade e feminilidade no evangelho muitos cristãos ainda acham que o evangelho é apenas um carimbo para uma vida eterna no céu e não entenderam ainda que na verdade o evangelho é bem mais do que isso o evangelho ele é a boa notícia que nos salva que nos restaura e que nos capacita a entendermos quem nós de fato somos e quem Deus nos chama a sermos como homens e mulheres para a nossa alegria e para a glória dele o mundo diz que nós podemos ser quem nós quisermos o mundo diz que os nossos sentimentos definem quem nós somos mas a palavra de Deus a palavra de Deus ancora a nossa identidade no evangelho nós somos quem o evangelho diz que nós somos inclusive em termos de nossa masculinidade e feminilidade mas o que é o evangelho o que é o evangelho é espantoso mas grande parte dos membros das igrejas evangélicas históricas brasileiras não sabem definir o que é o evangelho certa vez eu estava pregando num retiro de carnaval de uma igreja histórica brasileira alguns centenas de jovens e eu pedi que alguém definisse o que era o evangelho primeiro ficou aquele climão e de repente algumas pessoas começaram a ousar dizer algumas coisas todas elas incompletas todas elas sobre algo que tem a ver com o evangelho mas não era o evangelho queridos o evangelho é essa boa notícia que possui pelo menos três atos criação queda e redenção o evangelho é esse drama que se desenrola é essa única história que Deus tem onde Deus cria um povo um povo que se volta contra ele mas que Deus graciosamente providencia um meio de redenção de resgate para trazer para si um povo particularmente seu um povo que vai viver para a glória dele e isso tem tudo a ver com a maneira como eu e você vivemos como homem e mulher vai para o texto de Gênesis 1 olha aí para o texto olha vamos olhar a princípio para a questão da criação e como a criação molda a maneira como eu e você vivemos como homem e mulher Gênesis capítulo 1 a partir do versículo 21 você começa a perceber um padrão existe um padrão olha só Deus vai começar a criar os animais e olha como funciona assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo olha aí para o texto de acordo com as suas espécies e todas as aves de acordo com as suas espécies e aí você continua e chega lá no versículo 24 então e disse Deus produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies rebanhos domésticos animais selvagens os demais seres vivos da terra cada um de acordo com a sua espécie e assim foi Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies e Deus viu que ficou bom vocês percebem que Moisés relatando o texto aqui ele está repetindo isso ele está dando ênfase nisso todos os seres vivos foram criados de acordo com a sua espécie e aí chega a criação do homem e da mulher versos 26 e 27 então disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre todos esses que foram feitos de acordo com as suas espécies não é? os peixes do mar as aves do céu os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher o criou queridos nesses dois versículos de Gênesis 1 26 e 27 Moisés repete três vezes que homem e mulheres foram criados a imagem de Deus ele vem com um padrão segundo a sua espécie segundo a sua espécie segundo a sua espécie e de repente ele muda o padrão ele rompe o padrão ele mostra o contraste homem e mulher não foram criados de acordo com a sua espécie foram criados de acordo com a imagem e conforme a semelhança de Deus como reflexos dele como representantes dele para que através da masculinidade e através da feminilidade eu e você pudéssemos refletir quem Deus é para todos que estão ao nosso redor é assim que nós vivemos como homem e como mulher é assim que nós expressamos nossa sexualidade entendendo que nós fomos criados por Deus a imagem de Deus como propósito de refletirmos quem Deus é o autor o autor do livro que o reverendo Eduardo sugeriu ontem que está sendo lançamento da editora cultura cristã reverendo Felipe falou esse livro é excelente ontem à noite eu peguei cheguei no hotel era meia noite e comecei a ler e li bastante até as duas da manhã um livro muito bom mas ele ele diz em determinado momento eu sou um homem na página 13 ou uma mulher projetado por Deus exatamente como sou deveríamos pensar com nós mesmos ao considerarmos o corpo dado a nós dos céus da mesma maneira como o Grand Canyon foi criado para mostrar o poder de Deus e o céu como obra de suas mãos como homem ou mulher eu fui formado para demonstrar a beleza do plano brilhante de Deus queridos Deus nos cria para que eu e você possamos propagar através da nossa masculinidade através da nossa feminilidade esse plano maravilhoso de Deus e mais do que isso esse Deus maravilhoso que nos planejou para sermos como somos homem e mulher homem e mulher e o que significa então ser homem e mulher o que é uma masculinidade bíblica o que é uma feminilidade bíblica Dr. John Piper Dr. Wayne Gruden eles tem um livro excelente publicado pela editora fiel chamado homem e mulher infelizmente está esgotado eu acho que não estão publicando mais esse livro mas ele é excelente lá ele traz definições de masculinidade e feminilidade bíblica ele define masculinidade assim preste atenção meu irmão no cerne da masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente um senso de responsabilidade benevolente ou seja eu sinto eu percebo que eu tenho uma responsabilidade bondosa eu tenho uma responsabilidade caridosa uma responsabilidade para fazer o bem como ele coloca três formas um senso de responsabilidade benevolente para liderar as mulheres prover a elas e protegê-las liderar prover e proteger veja veja como não tem nada a ver nem com o que o mundo diz através do Fernando Veríssimo Luiz Fernando Veríssimo como também não tem nada a ver com o que está sendo dito pelas igrejas e influenciadores desse homem machão que bebe whisky fuma charuto e come bacon arrota e não pede desculpas não é um senso de responsabilidade para fazer o bem as mulheres liderando provendo para elas e protegendo as mulheres isso vai ser vivido na prática de forma igual por todos os homens com todas as mulheres não através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de um homem você se relaciona com esse senso de responsabilidade benevolente liderando provendo e protegendo mas de formas diferentes com mulheres diferentes com quem você possui relacionamentos diferentes vai ser diferente com a sua mãe vai ser diferente com a tua filha vai ser diferente com a tua esposa vai ser diferente com a tua namorada vai ser diferente com as irmãs da igreja mas esse senso de responsabilidade benevolente está em você porque Deus te fez homem e como homem ele colocou esse chamado sobre você para liderar para prover para proteger as nossas irmãs as mulheres que estão ao nosso redor veja agora a definição que Dr. Piper Dr. Wayne Gruden trazem sobre feminilidade eles dizem assim no cerne da feminilidade madura está uma libertadora disposição de confirmar receber e nutrir força e liderança de homens dignos através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de uma mulher veja se para o homem é um senso de responsabilidade para a mulher aqui é uma disposição uma disposição de confirmar receber e nutrir a força e a liderança de homens dignos de homens dignos agora irmãos irmãs se formos ser muito sinceros eu e você precisamos confessar que isso não nos vem naturalmente não é verdade? isso não nos vem naturalmente irmãos eu e você precisamos confessar que naturalmente não sentimos esse senso de responsabilidade por liderar por prover e por proteger naturalmente sentimos esse senso de necessidade e não de responsabilidade de usurpar usar e abusar naturalmente sentimos esse desejo de chegar em casa colocar os pés sobre os sofás e falar mulher cadê a janta? não é? esse é o nosso natural mulher cuida dos seus filhos por que esse se tornou o nosso natural? bom o evangelho explica porque apesar de termos sido criados para essa masculinidade e feminilidade maduras homens e mulheres caíram é a queda Adão falhou em seu chamado Adão não liderou ele não proveu ele não protegeu a única mulher a quem ele havia chamado para servir proteger e liderar Eva não confirmou Eva não recebeu e não nutriu a liderança de Adão e de fato no meio do capítulo 3 eu e você no versículo 12 encontramos um homem medroso um homem covarde que não é capaz de assumir a responsabilidade pelos seus erros e que está disposto a jogar a esposa na fogueira para se livrar do problema Deus foi a mulher que tu me deste a gente a gente encontra a gente encontra dizendo a mulher no versículo 16 do capítulo 3 minha irmã agora o natural no teu coração vai ser que o seu desejo será contra o seu marido e ele vai tentar te dominar o que Deus está dizendo é agora irmã o seu natural não vai ser essa disposição de afirmar a liderança do seu marido o teu natural vai ser ir contra ele e o natural dele não vai ser essa disposição esse senso de responsabilidade de te proteger de te servir de prover para você não o natural dele vai ser ter uma liderança opressora sobre você o pecado irmãos a queda da raça humana é a razão porque eu e você não vivemos a masculinidade a feminilidade que Deus tem para nós nós esquecemos nossa identidade em Deus e aí passamos a buscar em nossos relacionamentos em nossas expressões de sexualidade uma conquista por aceitação por amor por pertencimento que nós deveríamos já ter encontrado em Deus nós usamos a nossa sexualidade como moeda de troca de algo que nos dê significado de algo que nos dê valor de algo que nos dê aceitação mas graças a Deus existe mais um ato nesse enredo do evangelho aqui em Gênesis 3 o evangelho nos resgata a redenção está aqui o evangelho a vida a morte a ressurreição de Jesus Cristo nos ensinam que já temos um propósito a glória de Deus e o bem do próximo que já fomos aceitos por Deus não por nossos méritos mas pelos méritos de Jesus e isso nos liberta para vivermos nossa masculinidade ou nossa feminilidade não em busca de algo não para recebermos algo de alguém mas para transbordarmos para aqueles que nos cercam o que nós já recebemos de forma perene e perfeita em Deus por meio de Cristo Jesus mas onde a gente vê isso onde a gente vê redenção em Gênesis 3 bom você vê Deus prometendo a mulher que o descendente dela iria esmagar a cabeça da serpente você vê Deus sacrificando um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva e agora nós já vemos mudança na postura de Adão como homem lembra antes versículo 12 a mulher que tu me deste agora no versículo 20 nós vemos Deus dando a sua esposa um nome Adão deu a sua mulher o nome de Eva pois ela seria a mãe de toda a humanidade Adão crê na palavra de Deus Adão crê nessa promessa nesse evangelho embrionário e agora ele se relaciona com a sua esposa não com acusações não de uma forma utilitarista mas ele abençoa ele a abençoa com um nome um nome que reflete a promessa de Deus ela não morreria mas ela seria doadora de vida ela seria a mãe da humanidade ela seria a doadora da vida Adão está aqui liderando sua esposa irmãos com benevolência é isso que o evangelho faz quando nós entendemos quem nós somos em Cristo homens e mulheres são libertos da necessidade de criarem uma identidade para si mesmos são libertos da necessidade de definir quem é o melhor são libertos da competição e das acusações e agora nós podemos ser quem Deus nos criou para ser quem Deus nos redimiu para sermos e isso para o bem do próximo e para a glória de Deus assim queridos homem que é homem mulher que é mulher não são esses estereótipos que nós vemos por aí mas homem que é homem e mulher que é mulher são homens e mulheres com suas identidades ancoradas no evangelho que transbordam e refletem Deus nos seus relacionamentos horizontais de acordo com os diferentes chamados que Deus tem para homens e mulheres servirem o mundo para o bem do próximo e para a glória de Deus obrigado olá que bom eu estou gastando esse tempo inicial assim de segundos para pensar como é que usa 20 minutos para falar sobre disciplina de estudos mas vamos lá vamos fazer de conta que é isso que a gente vai fazer eu tenho um salmo para pregar um salmo 19 e eu tenho que estudá-lo mas apareceu alguma coisa sobre essa palestra que eu tenho que fazer no meio da semana e eu tenho que dar conta de uma coisa e de outra há muitas coisas que vocês precisam fazer na vida eu estou falando do ponto de vista de quem é pastor e de quem tem então que tem ali de pastorar o tempo inteiro mas eu quero que você que não é pastor e que faz qualquer outra coisa faça os devidos ajustes porque é a mesma coisa se você não tiver disciplina de estudo para qualquer coisa aliás não é à toa que a gente tem tido tantos homens e mulheres assim tão toscos no casamento porque tem homem e mulher que acha que casar-se é só crescer ficar com idade e aí casa não para você ser marido para ser esposa tem que estudar tem que estudar a palavra de Deus para saber o que Deus espera de você o que você deveria ser não é assim não acontece do dia para a noite se você não estudar você não se equipa e depois de ter se equipado para isso você precisa continuar a estudar então a disciplina de uma vida de estudos ela é para sempre eu não sei se é a parte boa ou ruim mas isso é que nem quando você pensa em fazer regime não vou falar muito de regime porque todos estamos devendo um pouco alguma coisa mas assim é para sempre você vai fazer isso sempre então é melhor você fazer de modo organizado senão você não verá o amanhã ou pior você imagina que verá o amanhã mas de um modo tão ruim tão despreparado que vai ser não muito útil para as pessoas que estiverem ouvindo você a vida de estudo de um pastor e eu quero falar mais especificamente disso e vocês adaptem para quem quiser você precisa repassar como bons jogadores de basquete você tem que treinar os fundamentos o tempo inteiro ah mas eu vou quicar a bola eu falei meu amigo é isso aí você vai quicar a bola então você tem que fazer os fundamentos o tempo inteiro então você tem que repassar no caso eu tenho eu tenho umas bússolas bússolas ou melhor ampulheta bússola eu tenho mas é no celular eu tenho uma ampulheta de 30 minutos eu achei a ampulheta de outros tamanhos eu achei que é de 30 minutos e por que eu usei a ampulheta não tem nenhum mistério porque eu gosto só isso eu gosto de ver a areinha caindo só isso e ver que minha vida já era eu estou morrendo estou ficando mais velho sabe essas coisas que a areia traz de ver passar o tempo e você não fez nada enfim eu gosto daquela condenação que o relógio traz então aquela ampulheta de 30 minutos para mim é a minha referência todos os dias eu preciso ler grego eu preciso ler hebraico eu preciso ler sobre grego ler sobre hebraico eu preciso eu preciso ler um pouco de latim eu preciso ler em inglês e quaisquer outras línguas que você imaginar que seja possível ser lido e você conseguir ler você precisa refazer isso todos os dias isso começou até antes mesmo de ser pastor eu baixei quando tinha já algumas versões da bíblia para celular então eu sempre acompanhava quem estava pregando nas línguas originais e eu não entendia absolutamente nada mas eu ia lendo porque ler você aprende qualquer língua você aprende você lê o alfabeto fonético você pega o jeito de falar você não entende nada do que você está falando mas você fala até corretamente então você fazendo isso constantemente e ampliando o seu vocabulário olha daqui a 300 anos você vai estar ótimo mas bom em 10 anos é suficiente e isso é o que nós queremos disciplina para isso então você precisa separar esse tempo de ler outras línguas ler aquelas línguas que são importantes no caso do grego e do hebraico você tem que usar isso instrumentalmente não importa se você largou para lá retoma 30 minutos e a minha ampulheta de todo dia e troca de assunto e o que vai acontecer com a ampulheta é o que sempre a gente não vê escrito mas você consegue imaginar Deus tirando aquele povo do Egito e sendo aquela nuvenzinha que protege o povo e a coluna de fogo que o guia à noite e andando o povo tinha que andar quando a nuvem andava e parar quando a nuvem parava gente eu fico imaginando a cena Deus a gente está bem continua ou então Deus dá para parar a nuvem porque não estou aguentando andar a gente sempre tem uma noção muito diferente da de Deus da velocidade das coisas então a ampulheta para mim representa um pouco disso eu preciso trocar de assunto porque a minha tendência é quando eu começo a gostar eu quero continuar se eu não estiver gostando eu quero que ela cabe logo a disciplina não depende dessa questão da motivação eu estou mal eu estou bem a disciplina é eu vou fazer a despeito de estar bem ou estar mal então ela me diz olha agora para com esse assunto e vamos para esse outro aqui que você já desenhou que você vai fazer é porque tem inclusive a questão do sermão é o salmo 19 que eu disse que a gente ia fazer então se eu quiser ir lendo aí a gente vai ter que fazer alguma coisa até acabar esse negócio aqui meu Deus e o sermão está chegando o domingo está chegando então é melhor fazer logo lê o salmo 19 lê em várias versões que você puder em várias em português se você souber português se souber outras línguas compara as traduções porque é a primeira coisa que você vai fazer na sua vida ler o texto comparar e já começar a olhar e falar assim que coisas diferentes eu tenho aqui especialmente nos salmos quem fala com quem são conversas de segunda pessoa do salmista falando com Deus são conversas de terceira pessoa do salmista conclamando a igreja a alguma coisa isso é importante de ir percebendo ou então já vai separando à medida que você lê em várias versões ou traduções já vai comparando que assuntos que eu tenho em cada lugar para você já formando os blocos vai fazendo isso porque para que que a gente faz ou para que que a gente quer uma vida de disciplina nós ouvimos algumas coisas muito importantes já nós somos fomos santificados ou seja fomos recortados por Deus para sermos usados por ele do modo como ele quer quando ele quer isso é sofrível tem hora que ele só te põe num canto e fala assim espera só um pouco aqui Deus eu estou bem pode me dar uma corrida aí que eu aguento não mas eu estou com um plano que você espere agora aqui então é isso que a gente vai brincando no texto o tempo inteiro você vai recortando coisas porque é isso que Deus faz com você você já sabe para que que você estuda nós já ouvimos nós estudamos a palavra de Deus ou qualquer outra coisa que você estude na vida para conhecer mais a Deus e ele por sua vez através da sua palavra ele está trabalhando a nossa identidade nós estamos sendo transformados para virmos a ser aqueles seres humanos que ele projetou para que fôssemos cujo modelo é Jesus Cristo então nós estamos sendo trabalhados para sermos conformes a imagem do seu filho é isso que ele está fazendo o tempo inteiro mexendo na nossa identidade então quando eu penso em disciplina para estudar não é só eu tenho que reduzir o meu corpo à escravidão é, eu tenho que fazer isso é bíblico eu gosto dessa palavra é bíblico lembra tanta besteira mas enfim é bíblico eu tenho que reduzir o meu corpo porque não depende de motivação mas a razão pela qual eu faço o que eu faço é para conhecer mais a Deus é para amar mais a Deus e o próximo como a mim mesmo é para isso que nós fazemos qualquer outra coisa e eu sei que ao fazer isso Deus está trabalhando a minha identidade portanto o meu trabalho não é só mexer no meu comportamento não é só disso que se trata eu tenho um alvo maior sobre isso eu sei que Deus está trabalhando em mim a medida em que eu estou servindo para fazer um sermão no salmo 19 você já deve ter visto no salmo 19 que os primeiros versos falam sobre a criação de algum modo não é e aí você vai perceber que a partir do verso 7 ele fala da lei e depois você vai perceber que um dado momento lá para o 11 e para adiante que ele vai falar da relação do salmista com essa lei aí você fica Deus a semana está correndo são 20 minutos que é mais ou menos 20 horas que você vai gastar para fazer isso você tem visita você tem outras coisas para fazer é o que que eu faço com essa relação de um salmista que fala da criação que fala da lei e fala dele mesmo na relação com essa lei sobre o que que é isso tudo afinal enquanto isso você vai estabelecendo a sua rotina não deixa de ler o seu grego não deixa de ler o seu hebraico não deixa de ler em inglês não deixa de ler em outra língua que você consegue ler para você ir mantendo a quicada do basquete porque na hora que você precisar você sabe o peso da bola você sabe o que você precisa fazer e você faz por quê? porque você é uma outra pessoa você não é daquelas pessoas que ah, eu não consigo fazer isso isso é parecido alguns livros de mudança de hábito eles trabalham com uma questão interessante eles estão sempre tangenciando mas sempre caindo no estoicismo o estoicismo é uma corrente lá de dois mil e alguma coisa anos para trás em que é o seu esforço ela é totalmente autocentrada eu conquisto esse domínio próprio porque eu vejo primeiro que o mundo é muito desagradável e que se eu for por esse caminho ou aquele eu vou ver coisas mais desagradáveis então eu vou me conter para ter só aquilo que é necessário a pessoa pode fazer isso e tem muitos que conseguem sem Deus para pecado deles mesmos porque se não é para a glória de Deus não é movido pela coisa certa então é possível até fazer isso e os livros de hábito vão tratar muito sobre isso sobre um deles que eu comentei fala assim duas pessoas pararam de fumar e então uma pessoa oferece um cigarro para os dois e um deles fala assim não obrigado estou tentando parar de fumar e o outro responde não obrigado eu não sou o fumante e aí o autor diz assim está vendo ele já se enxerga de outro jeito o outro ainda se enxerga como fumante que está se esforçando o outro já se vê como uma outra pessoa aí eu falo assim que interessante porque tudo isso tem assim tem os cacoetes da verdade bíblica não é isso que Deus fala que nós somos uma nova criação e sendo nova criação eu devo estar movido por alguma outra coisa eu já não sou mais escravo do pecado e tudo mais as passagens que vocês conhecem por aí eu não sou mais escravo do pecado não é ele que me guia então eu sei disso eu vou repetir essas coisas a despeito das minhas motivações porque tem aquele dia que você fala assim é imaginado reverendo Luciano que a gente está sempre disposto a querer pregar não é? ninguém precisa saber disso não é? mas tem dia que você fala assim rapaz se desse para pregar um outro dia hoje especialmente hoje está muito difícil e isso acontece é uma motivação zero para fazer aquilo naquele dia a gente faz movido pelo que tem que fazer e fala assim Deus usando também esse instrumento que o instrumento é sempre frágil mas especialmente frágil hoje faz isso e você consegue fazer isso por causa dessa disciplina diante do Senhor de fazer rotineiramente as coisas mas não para simplesmente reduzir o seu corpo à escravidão mas por causa daquele que te reduziu é por causa dele é porque à medida em que isso acontece ele vai trabalhando a minha identidade ele já fez isso de uma vez mas você vai percebendo isso meio que a prestação enquanto isso o Salmo 19 vai andando você foi vendo os blocos e fala assim o que eu faço com isso aqui agora eu já li várias vezes eu já vi essa coisa da criação eu já vi essa especificidade da lei do Senhor eu já vi tudo isso o salmista falando da lei mas como é que eu junto tudo isso eu quero poder dar uma resposta assim como as pessoas perguntam de filmes sobre o que o Salmo está falando eu quero dizer assim o Salmo está falando sobre tem umas coisas de criação tem umas coisas de lei tem umas coisas de relacionamento dele mas eu quero poder chegar num lugar Senhor e isso demanda disciplina de reolhar o texto de novo e de novo e aí você vai usar para quem tem as ferramentas vai ficar cavando as coisas tem muitos paralelismos não tem tem grupo de palavras aí você percebe fala assim isso obrigada nem que você falou palavra porque o Salmo tem esse negócio até o fim do começo ao fim tem uma criação que glorifica a Deus sem palavras tem a palavra escrita e tem a palavra que ele queria que saísse da sua boca obrigado por ter falado palavra esse é um elemento chave você fica tudo animado virou a ampulheta mas eu queria continuar vai fazer outra coisa pode ser que você use três quatro ampulhetas de três quatro viradas não é obrigado a levantar todas as vezes olha você não é obrigado a nada porque nada disso está escrito em tábuas de pedra você vai se adaptando a isso simplesmente é porque quando você gasta muito tempo com um texto você não consegue ver mais você precisa levantar eu levanto ou para encher a paciência do pastor Emílio ou do pastor Marcel ou eu levanto para poder falar com a mulher da limpeza ou eu levanto para tomar sol lá fora e conversar com o lavador de carro porque são pessoas que te trazem para a realidade entendeu que estão falando enquanto você está resolvendo um problema do texto ele está resolvendo um problema da vida dele e eu quero ouvi-lo e pegar sol mesmo que seja um dia muito quente por quê? porque eu preciso de sol e eu preciso não pensar naquilo que eu estava fazendo o tempo está correndo eu tenho dois minutos e eu tenho que chegar em algum lugar aí eu falo assim ah Deus esse negócio de palavra foi bem legal achei bom ver essa costura mas eu tenho que conseguir responder sabe aquela grande pergunta lá do famoso escritor Haddon Robinson da grande ideia qual é a grande ideia afinal? aí ele fala assim ah então tenta fazer a pergunta que nem ele o Robinson faz o salmo não começa assim os céus declaram a glória de Deus e se você perguntasse porque essas perguntas você vai testar até ver se funciona se não funcionar refaz a pergunta levanta vai ao banheiro volta lê o texto de novo refaz a pergunta e se você perguntasse para o texto assim quem é que declara a glória de Deus? quem é que glorifica a Deus? se eu perguntasse assim quem é que glorifica a Deus? aí você lê no salmo e fala assim a criação glorifica a palavra de Deus glorifica e lembrando que a gente está no salmo do lado de cada cruz o pós cruz então aquela se você trocar a lei do Senhor por Jesus Cristo vai dar muito certo ela é quase uma tipologia ela aponta para alguém o fim da lei é Cristo o cumprimento dela é Cristo então se você colocar Cristo restaura a sua alma Cristo é agradável aí você vai opa aí você fala bom quem glorifica a Deus? bom a criação faz isso a sua lei faz isso e a pessoa que confessa o seu pecado faz isso movido pela lei aí você fala assim ah então gostei dessa pergunta dá para trabalhar agora e fala assim quem sabe eu posso responder agora por causa da minha disciplina de estudo fala assim ah eu acho que é sobre isso o salmo 19 quem glorifica a Deus? a criação a sua própria palavra e aquele que a utiliza para poder confessar pecado você vê manifestação da glória de Deus em cada uma dessas etapas afinal o que o salmista quer é o que todos nós queremos ao estudar a gente quer entrar para o grande coral e a gente quer timbrar com a nossa voz constrangido de ver uma criação que o glorifica sem palavras e para uma lei que o glorifica perfeitamente a gente se constrange e fala assim ah Deus eu queria tanto poder abrir minha boca e ser que nem essas coisas que glorificam o Senhor sem palavras e mediante a palavra escrita e hoje encarnada me ajuda não é isso que a gente quer? Deus nos ajude portanto na disciplina na vida de estudos amém o meu tema é não do mundo mas no mundo Deus honra os que não se contaminam há pelo menos três histórias no antigo testamento que ilustram o desafio e a postura prudente diante de uma sociedade inóspita a nossa fé e aqui eu estou querendo dizer que a sociedade que não favorece a nossa fé é uma forma da gente identificar com o mundo ela é contrária inimiga da nossa fé uma história conhecida que eu já tive a oportunidade de estudar um pouquinho mais é a história de Daniel na qual ele é colocado como assessor de diferentes reinos mas sempre resoluto em não se contaminar primeiro quando ele é jovem e ele não quer se contaminar com as finas iguarias do rei capítulo 1 depois ele não se contamina com as riquezas quando Belsazar tenta comprá-lo no capítulo 5 e ele diz fique com as riquezas os presentes para você e depois no capítulo 6 a história da cova dos leões ele não é contaminado mesmo com ameaças lembra que quem adorasse o seu Deus naquele prazo seria lançado na cova dos leões e nas três ele não se contamina Deus o honrou sempre o conduzindo a situações mais destacadas sempre o levando a prosperar a história sempre termina assim Deus o abençoou Deus o fez prosperar naquele reino às vezes até subindo de posição política essas histórias revelam que Deus conduz o seu povo às vezes por uma fase de humilhação mas ao final ele sempre os exalta essa é uma história repetida em toda a escritura bem, um segundo uma segunda história bíblica que fala da nossa temática é a história de Esther só que a Esther que nós olhamos de forma heróica é aquela que tem a coragem de se expor e então passa a realizar grandes coisas pelo seu povo é quando Mordecai diz olha agora é a hora de você fazer aquilo para o qual você foi colocado aí e ela assume essa postura observe como é que Deus está honrando esta mulher ela é colocada como a intermediária que redime o povo do homem mal bem tipológico daquilo que nós vemos em Cristo Jesus aquele que redime do mal ela é honrada e colocada nessa posição quando ela assume a sua identidade ela é do povo de Deus e ela tem que lutar em prol do seu povo uma terceira história que também ilustra o nosso tema é a história de José e elas tem pontos em comum mas elas se complementam José tem um aspecto muito interessante ele sempre foi colocado em posição de destaque mas o propósito era servir outros pode perceber quando ele está na casa de Potifar ele tem que servir Potifar quando lhe é oferecido o que é proibido ele diz não como é que eu posso fazer isso com o meu senhor depois ele é preso aí você diz não mas e agora na prisão ele serve a gente vê ele servindo lá o peiro o padeiro e depois ele é colocado no governo do Egito e ele serve as nações perceba que eu estou destacando o aspecto de serviço porque eu creio que é isso que ele teve que aprender quando ele era mais jovem e talvez ao ser vendido pelos irmãos começou o processo de aprendizagem os sonhos de que todos se curvariam diante dele não era para a glória dele é porque ele seria servo daqueles que estavam perto de si então perceba que ele foi colocado em posição de destaque não para trazer glória para si mas sim para servir e quando ele serviu Deus o honrou essas três histórias bíblicas conhecidas elas ilustram o tema da nossa pequena palestra os três foram fiéis em meio a muita impiedade viveram boa parte de suas vidas em ambientes bem inóspitos a sua fé eles não eram do mundo a gente diria numa frase típica dessa temática eles viveram contrários aos padrões da sociedade mas nenhum deles foi isolacionista não é interessante que eu dei três exemplos de gente que trabalhou totalmente imerso na política do país onde estava nenhum dos três viveu no seu mundinho de crente os três estavam enfiados dentro da política da nação estrangeira então eles não foram isolacionistas não é se engajaram em atividades políticas e sociais e estavam imersos na cultura que lhes hospedava então a gente teria que dizer que eles estiveram no mundo eles são um exemplo de gente que está no mundo mas não é do mundo frase de efeito que nós usamos com frequência e o senhor deus se mostra recompensador daqueles que nele creem essas histórias ilustram isso só que contar as histórias apenas nem sempre ajuda porque essas histórias elas tocam numa temática que sempre foi difícil para os cristãos que é relacionar a cristianismo e cultura como é que o cristão vive no mundo de tal forma que ele testifique mas que ele não é engolido pelos padrões mundanos ao seu redor esse sempre foi um tema difícil que não temos respostas fáceis e não vai ser uma palestra do PNO que eu vou resolver toda essa questão porém eu quero gastar o resto do meu tempo aqui levantando introdutoriamente alguns princípios sobre essa relação do cristão com o mundo e eu faço questão de dizer assim as histórias do antigo testamento que eu lembrei para você ponderar sobre elas elas dão concretude aos princípios que eu vou trabalhar aqui que eu creio serem perenes enquanto Cristo não volta eles são duradouros o que eu quero dizer é que as histórias do antigo testamento providenciam exemplos personificados narrativas enquanto a gente encontra alguns dos mesmos temas em formulação proposicional no novo testamento o novo testamento dá temas ideias que o antigo testamento fornece histórias que ilustram entendeu então a gente aprende de formas diferentes sobre essa relação que o cristão deve ter com a sociedade ao seu redor então o que eu estou dizendo de bate pronto é que a gente pode e deve aprender sobre esse tema a partir de toda a escritura do antigo testamento principalmente com narrativas concretas que dão carne e osso a esse tema e do novo testamento com princípios que vão formular em poucas palavras qual é a nossa postura então eu vou gastar o resto do meu tempo aqui fazendo o que eu priorizei textos bíblicos que utilizaram a palavra mundo não é a única maneira de abordar mas eu escolhi fazer isso e eu quero trazer aqui seis princípios divididos em três categorias para a gente refletir como parte final da minha fala então seis princípios três categorias eu quero falar de princípios de relacionamento princípios de pureza e princípios de participação como essas três coisas estão ligadas a relação do cristão com o mundo ou com a sociedade tá então vamos começar com os princípios de relacionamento eu tenho dois princípios para cada categoria primeiro princípio e esse é importante a gente frisar ele não é difícil de entender mas ele é necessário em alguns círculos evangélicos não se isole da sociedade primeiro princípio é não se isole da sociedade lembra que Jesus disse não peço que os tires do mundo mas que os guardes do mal Cristo estava prestes a ser assunto ao céu mas ele não disse não prometeu para os seus discípulos que ele os levaria pelo menos não naquele momento né é verdade que ele diz vocês também não são deste mundo em determinado momento Jesus diz eu não sou deste mundo e vocês também não são ele está querendo dizer eu estou tirando vocês de fazer parte desse sistema pecaminoso vigente nesta era mas não significa que a gente se separa dele como monásticos que vão para o seu cantinho qual é a aplicação que a gente pode trazer desse primeiro princípio que o caminho de santidade certamente não é de gueto nem espiritual nem cultural deixa eu explicar para muitos cristãos como é que você preserva o adolescente ou o jovem de não cair na gandaia no período de carnaval você faz acampamento a ideia é que promovendo uma atividade eu ocupo o tempo desse povo e aí eles acabam sendo protegidos do mundanismo que está aí aflorado aí fora o ponto que eu quero dizer é que ativismo eclesiástico não deve ser a salvação na luta contra o mundanismo ativismo eclesiástico parece ocupar o nosso tempo e nos isolar dessas coisas mas não é isso que nós somos chamados a fazer então o caminho da santidade não é o gueto espiritual e também não é o gueto cultural como quem diz não pastor eu não quero contaminar a minha mente eu leio o jornal de crente eu ouço música de crente só programa de crente eu assisto esse tipo de isolacionismo que alguns círculos evangélicos promovem não é típica da espiritualidade reformada se tem uma coisa interessante da espiritualidade decorrente da reforma e mais especificamente reformada é que ela é a santificação da vida comum ela acontece quando as atividades comuns são pensadas à luz da santidade de Deus antes do que se isolar da vida comum é santificá-la a ponto de reformados falarem da santificação do casamento da santificação das finanças da santificação de muitas outras coisas porque é a santificação da vida comum então o primeiro princípio é não se isole da sociedade segundo princípio de relacionamento não se afaste de relacionamentos com descrentes não se afaste de relacionamentos com descrentes lembra que Paulo quando estava falando sobre a disciplina para com um homem que se portava de forma imoral na igreja de Corinto ele disse assim já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros mas aí ele explica refiro-me com isto não aos impuros deste mundo pois neste caso terias de sair do mundo o que ele quer dizer é não ande não tenha comunhão com gente que se dizendo crente anda como se fosse ímpio isso Paulo quer que a gente não faça mas ele não diz não ande com gente ímpia que anda de forma ímpia senão você teria que sair do mundo não se isole deles não corte relacionamento com eles é interessante que no mesmo texto Paulo tenha dito não ande com o seu irmão evangélico que anda como pagão mas ele não diz para você cortar relacionamento com o pagão que anda como pagão entendeu então a gente não pode aplicando esse princípio a gente não pode evitar amizades com ímpios alegando que a gente está obedecendo ao alerta bíblico de não andar com más com marias o novo testamento não diz que isso é não andar com más com marias não é pelo contrário nós somos estimulados a sermos intencionais na missão de aproximá-los da verdade quando Paulo está falando sobre esse assunto ele diz assim quem é de nós que haveria de julgar estes impuros estes ímpios no capítulo 5 ele fala nós não somos juízes deles é interessante que Paulo tenha dito isto ele está querendo lembrar a você que semelhante ao seu salvador não é hora de juízo sobre o ímpio é hora de testemunho para que ele conheça a verdade quando Cristo vem ele não vem julgar da primeira vez ele não vem com a força do juízo que ele virá da segunda vez então é por isso que Paulo pode dizer assim me fiz judeu para com judeu me fiz grego para com o grego com o fim de ganhar o maior número possível ele tem convívio e contato com gente descrente porque esse princípio de relacionamento é fundamental no novo testamento vamos agora para a segunda categoria princípios de pureza e eu estou sendo bem introdutório entendo que são princípios bem gerais se por um lado a gente precisa estar em contato com pessoas agora é o contraponto como é que a gente faz isso mantendo a nossa pureza então o terceiro princípio que eu levanto é não ame o sistema pecaminoso que muitas vezes é chamado de mundo não ame o sistema pecaminoso famoso o texto de 1 João diz não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do pai não está nele a ideia aqui é que se você se faz amigo do mundo lembra Tiago diz nós nos tornamos inimigos de Deus o Senhor Deus não tolera que nós tenhamos diferentes amores e ele ser um dele ele não tolera isso é por isso que ele diz não ame o mundo se você amar o mundo você está mostrando separação de mim você está mostrando está se divorciando de mim esse princípio pode ser aplicado assim como o mundo jaz no maligno então parte da vida cristã parte da minha santidade envolve crucificar os prazeres desta vida Paulo falou em Gálatas que o mundo havia sido crucificado para ele a ideia é de que ele tinha que morrer para esse sistema contrário a Cristo e todos os prazeres nele colocados eu não estou dizendo aqui que a nossa vida de crente não tenha ou não deva ter prazeres mas o que eu quero que você aprenda é que muitos prazeres desta vida são realidades criadas isto é foram colocadas por Deus mas elas estão entrelaçadas com o que é caído e parte do nosso discernimento santo é fazer essa distinção entre o que é criado e o que é caído e da dificuldade que é de realizar certas coisas por causa desse entrelaçamento entre realidades criadas e a manipulação delas para aquilo que é pecaminoso veja a vida nos é apresentada como prazerosa para conquistar o nosso coração e todas as vezes que o nosso coração é ganho para alguma coisa nós nos tornamos devotos disso é por isso que a gente tem que falar de idolatria e vocês já ouviram hoje pela manhã sobre um tipo de idolatria porque o nosso coração se apega às coisas com a qual se identifica que ama então não ame o sistema pecaminoso cuidado com os prazeres desta vida porque eles podem cativar o seu coração e te fazer devoto àquilo que você não deve dedicar ao seu coração segundo princípio de pureza não seja ingênuo quanto às estratégias malignas não seja ingênuo quanto às estratégias malignas lembra que Jesus Cristo quando está ensinando a parábola do semeador como nós chamamos deveria ser chamada parábola dos solos porque o que tem de diferente na parábola são os solos o semeador é o mesmo a semente é a mesma o que muda é o solo é o solo que faz a diferença toda pois nessa parábola ele diz assim em determinado momento olha que interessante o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera a ideia é que o mundo como sistema pecaminoso ele procura nos ludibriar essa é a ideia dos espinhos sufocando então Jesus fala de quatro tipos de solo você deve se lembrar um cai a beira do caminho esse não tem grandes resultados e o último você lembra que frutifica mas os dois do meio são bem interessantes para ilustrar a nossa relação com o mundo a medida que o evangelho nos impacta é que os dois do meio não frutificam por razões diferentes o que cai no solo espinhoso como eu acabei de falar eles são eles se perdem por causa dos prazeres deste mundo mas o solo rochoso a planta morre porque o sol queima e ela não tem raiz e Jesus aplica dizendo que essa é a pressão é a perseguição é a opressão do mundo o que eu quero dizer é que nessa ilustração de Jesus ele diz assim se o mundo não te vence ludibriando você para com os seus prazeres ele te amassa ou ele te vence fisgando você ou ele te vence amassando você essas são as duas estratégias dele tá por isso que nós temos que atentar para importância de nos guardarmos incontaminados eu aplicaria assim ó toda educação que rola neste mundo tem a intenção de nos amoldar a seus princípios e valores por isso que o que o mundo quer como o pastor Paulo Júnior mencionou ontem numa das falas dele não é que você abandone a sua fé basta que você alimente uma cosmovisão sincretista isto é que você faça coisa de crente mas faça com mentalidade também própria de um descrente essa mistura é suficiente para ofuscar sua identidade por último princípios de participação e aqui eu vou ser mais rápido por causa do tempo tenha uma vida de testemunho tenha uma vida de testemunho lembra que Jesus falou vós sois a luz do mundo e brilhar a luz para que as pessoas glorifiquem o Pai que está nos céus o objetivo é de que nós somos colocados aqui para testificar é claro que a gente quer que as pessoas creiam mas mesmo quando elas não creem há testemunho o objetivo nosso que nos impele a participar eu estou falando agora de princípios de participação é dar testemunho até quando nós somos presos e apresentados diante de autoridades nas nações Jesus fala assim para que deis testemunho ah mas ninguém se converteu pastor para que deis testemunho então entenda que testemunho não é apenas a apresentação do evangelho para que alguém tome a decisão de ser um cristão é todo tipo de articulação da verdade em diferentes áreas de atuação seja a conversa sobre política sobre família sobre educação quando você é veículo da verdade de Deus você está testemunhando e é isso que o senhor quer que sejamos vozes ativas na sociedade testificando dessas realidades último princípio não se apegue ao que é passageiro Jesus falou assim quem ama a sua vida perde-a mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna a ideia é que nós não devemos fincar pé nas coisas desta vida presente nós somos cidadãos deste mundo em alguma esfera mas nós não pertencemos a ele a escritura nos chama de peregrinos e a gente tem que aprender a olhar não para as alegrias transitórias deste mundo mas para as coisas a realidade das coisas eternas então eu aplico dizendo assim não assuma projetos de vida pessoal ou pública como a sua grande agenda pode ser que o seu você como pai diga assim não o que eu quero é dar uma boa educação para os meus filhos essa não pode ser a sua grande agenda não não o que eu quero é construir um patrimônio que eu possa ajudar os meninos essa não pode ser a sua grande agenda não não o que eu quero mesmo é que eu sou um cara adepto do homeschooling eu quero que a gente tenha todas as leis para aprová-lo essa é a minha grande agenda não não pode ser não não eu sou um jurista eu quero a prisão dos condenados em segunda instância vou brigar por isso até isso acontecer nesse Brasil todas coisas boas eu não citei nenhuma ruim nenhuma ruim todas são boas elas não são erradas mas elas não podem ser a base da nossa alegria e alívio sabe por quê? porque mundanismo não tem a ver só com o que eu faço também tem a ver com como eu faço as coisas inclusive santas e boas quanto elas ganharam o meu coração fazer o que é legítimo de tal forma que isso virou a minha grande realização pode ser tremendamente mundano então lembre-se de que o princípio é não se apegue ao que é passageiro labute mas sem fazer disso a sua grande alegria que Deus abençoe você que você aprenda a engajar-se sem comprometer a sua fé dizem que a filosofia fala o que a gente já sabe com palavras que a gente não entende isso é implicância isso é uma maneira talvez jocosa dizer que os filósofos de alguma forma tem um determinado vocabulário que assombra que assusta seja porque as palavras são difíceis sejam porque as palavras e os conceitos não são comuns mas a grande pergunta que a gente se faz hoje é por que um cristão deveria lançar mão dessas palavras dessa linguagem desses conceitos não basta apenas a bíblia não basta apenas a teologia por que cristãos deveriam aceitar o convite da filosofia para pensar penso que a filosofia deve ser um convite que é aceito não só por cristãos mas por não cristãos porque Deus nos fez seres que buscam sentidos seres que buscam a ordem seres que buscam a compreensão da boa criação de Deus bem como do próprio Deus do seu ser dos seus atributos da sua obra do seu agir e desde as origens a filosofia tenta mostrar como o ser humano pode chegar ao conhecimento seja da ordem seja do sentido seja da razão de ser das coisas é verdade usando um vocabulário um conceito muito próprio muito peculiar mas isso faz parte de toda e qualquer linguagem a linguagem da filosofia é uma linguagem que de alguma forma tenta traduzir aquilo que nós muitas vezes não conseguimos traduzir em palavras mas apenas em angústia e a primeira angústia se desdobra exatamente em três grandes origens digamos assim da filosofia e é isso que eu pretendo falar nesses 20 minutos aqui três origens principais da filosofia que correspondem a três disciplinas basilares da filosofia e que por sua vez correspondem a três atitudes típicas da filosofia estou eu aqui para fazer jus ao mote de que filósofos falam que todo mundo já sabe com palavras que ninguém entende vamos tentar mais uma vez três origens principais três disciplinas basilares três atitudes típicas quais são as três origens principais da filosofia espanto dúvida e sentido a palavra espanto talmatzem é a palavra que os filósofos escolheram para designar o ponto de partida da filosofia ela aparece em vários lugares mas especialmente em duas grandes passagens da fortuna filosófica uma no banquete de Platão quando Sócrates está indo em direção a casa de Agatão e ele no meio do caminho para e absorto num pensamento os amigos percebem que ele não vai continuar o caminho porque ele parece paralisado por algo que ninguém consegue entender o porquê que ele paralisou mas que o chamou a atenção deixou no espanto um dos amigos diz olha deixa Sócrates de lado porque ele é filósofo ele está no espanto dele vamos lá vamos para a casa de Agatão ele vai chegar e depois a gente escuta o que ele tem a dizer uma segunda ocorrência aparece num outro diálogo diálogo teteto esse diálogo é um diálogo bem mais explícito Teodoro que é um matemático um geômetra um pensador e que tem um discípulo promissor com seus 18 anos de idade nesse momento chama-se teteto ele era um jovem brilhante tinha todos os indícios para ser um grande filósofo e ele era digamos assim ele tinha um grande interesse em poder um dia conhecer Sócrates até o dia em que Teodoro convida Sócrates até a sua casa e nessa ocasião é justamente o momento em que Teodoro apresenta Sócrates a teteto então quando Sócrates conversa com teteto nessa conversa inicial com teteto e é uma conversa sobre o conhecimento sobre como conhecemos a realidade Sócrates diz a teteto que toda filosofia começa com talmatsen começa com espanto agora o que significa esse espanto alguém poderia simplesmente dizer a filosofia começa com espanto você se assombra diante de algo que você não consegue entender você não consegue explicar aquilo te capta a admiração você está diante de algo que você não entende mas de alguma forma te prendeu a atenção e pronto dali em diante você começa uma pesquisa uma investigação para tentar entender aquele fenômeno que te chamou a atenção e você não conseguiu compreender até então essa seria a primeira maneira de entender e a maneira mais equivocada de entender talmatsen talmatsen não é um susto um assombro um espasmo um maravilhamento que você tem diante de algo que você não consegue entender e dali em diante você passa a pensar sobre a vida sobre as coisas ao seu redor sobre o mundo ao seu redor o espanto filósofo vai ser exatamente aquela experiência que vai não só iniciar o trabalho do filósofo mas vai alimentar o trabalho dele ao longo de todo o seu trajeto não não há um dia sequer da sua existência que um filósofo não esteja sob os efeitos do espanto o espanto portanto não é aquela aquela imagem você não deveria ter a imagem do início da filosofia como um espanto relacionada àquela ideia de você entrar no automóvel ligar o automóvel e pronto ali deu a partida agora eu vou começar a dirigir então o espanto seria esse momento que você entra no carro e dá a partida no carro não o espanto não é uma causa que depois de imprimir os seus efeitos desaparece ela permanece no interior de todo o labor filosófico portanto o espanto é aquele movimento inicial que faz com que alguém diante de algo que não consegue explicar se mova para tentar entender o porquê as coisas são como elas são e o primeiro e mais importante de todos os problemas é por que existem as coisas por que existe uma ordem por que existe uma estrutura imagine que uma pessoa quando pensa a seguinte nesse exato momento nesse instante numa mata fechada existe uma borboleta com as asas coloridas batendo elas batendo suas asas e não tem nenhum ser humano ali provavelmente aquela borboleta vai passar por todo o trajeto da sua vida sem ter sido apreciada por qualquer ser humano a pergunta é por que as asas daquela borboleta tinham que ser coloridas por que tinha que ter ordem ali se ninguém ia ver aquela ordem se ninguém ia perceber aquela estrutura a não ser que a estrutura a ordem das coisas possua uma razão de ser possua uma algo que explique por que elas são dessa forma então o primeiro movimento que dá origem à filosofia é o espanto e ele dá ele está em correspondência a uma disciplina fundamental da filosofia que alguns chamam de ontologia ou estudo dos seres que só é possível por pessoas que têm confiança na ordem não é possível você estabelecer nenhuma ontologia sem uma confiança na ordem das coisas em outras palavras a primeira experiência de um filósofo é a experiência do espanto diante de uma coisa que o causa admiração pela sua ordem pela sua estrutura ele não sabe explicar muito bem mas ele confia que há uma ordem há uma confiança numa ordem que independe dele independe das suas vontades independe do seu pensamento e ele começa simplesmente olhando para essa realidade e confiante nessa realidade ele começa a descrever essa realidade perguntar para essa realidade e buscar na análise na observação dessa realidade tudo aquilo que de alguma forma explica a sua natureza mas a filosofia não permanece no espanto ela dá um segundo passo se o primeiro passo é um passo objetivo é um passo que se dirige às coisas esse passo provoca não só uma disciplina como a busca do ser das coisas mas uma atitude diante das coisas uma atitude diante do mundo essa atitude diante do mundo é esta confiança a confiança de que aquilo que estamos vendo a ordem que estamos encontrando na frente essa ordem ela existe independente de nós até o dia em que a gente faz o segundo movimento da filosofia das origens principais da filosofia que é a dúvida não é a dúvida aqui que eu me refiro a se você vai comer hoje uma coxinha ou um quibe se hoje você vai torcer para o Liverpool ou para o Real Madrid não é uma dúvida do tipo eu escolho A ou B mas é aquela dúvida que te faz de alguma forma colocar em xeque a validade de toda essa apreciação que você fez do mundo ou de toda essa ordem que você encontrou no mundo imagine que num belo dia você diante de algo extraordinário diante de uma beleza que você não consegue explicar mas que te cativa a alma você começa a pensar e não só a pensar mas a fazer daquilo um problema para a sua vida só que dali a pouco não é mais o mundo que te atrai não é mais o mundo que aparece diante de você como um convite a pensá-lo é mais ou menos um movimento sobre você sobre seus pensamentos você vai pensando tanta coisa tanta coisa tanta coisa que você acha que estou ficando doido acho que isso aqui não faz sentido isso aqui está esquisito espera aí mas não é só uma questão de achar esquisito é a questão de no meio da posição diante do mundo diante da realidade que te cerca você se perguntar mas será que o mundo é como eu estou vendo será que as coisas são como eu penso que elas são e sempre aparece alguém para dizer para você que você está errado sempre vai aparecer alguém que vai questionar você na filosofia antiga no contexto de Platão havia um filósofo chamado Diógenes o Cão um dia um dos platônicos estavam lá dizendo olha o homem é um bip de implume explicando tentando definir o ser humano dessa forma Diógenes o Cão sai depena um frango volta a ágora e joga na cara do filósofo platônico um frango depenado e diz olha está aí o seu bip de implume está aí o seu homem o filósofo quando recebe aquele frango depenado diante dele ele tem que repensar tudo o que ele estava dizendo sobre o ser humano ele tem que repensar sobre tudo o que ele estava pensando é como se aquele filósofo que apareceu ali desdenhosamente criticando o que ele estava dizendo provocasse nele uma espécie de dúvida com relação ao seu saber dúvida com relação ao seu pensamento e aí ele começa a colocar em xeque o que ele estava pensando será que eu estou pensando sobre a realidade é de fato verdade mas então aí a gente chega a um problema quem é que vai dizer se o que eu estou pensando sobre o mundo é verdade ou não quem é a autoridade esse segundo movimento da filosofia que é um movimento de dúvida ele nos leva para uma disciplina chamada epistemologia uma doutrina do conhecimento uma busca de entendimento do processo pelo qual a gente chega a compreensão da realidade que nos cerca ou seja a gente distancia-se da realidade a gente não mais contempla a realidade não é mais o mundo tal como aparece mas como é que a gente conhece esse mundo ou seja eu não me volto mais para as coisas eu me volto para minhas ideias para os meus pensamentos para o conhecimento que eu tenho das coisas e começo a me perguntar será que o que eu estou pensando sobre as coisas é verdade e essa atitude portanto é a atitude de desconfiança do mundo então observe a primeira atitude da filosofia é o espanto e nos leva a ontologia nos leva as coisas mesmas e ela nos leva a uma atitude diante do mundo uma atitude de confiança confiança nas coisas que nós enxergamos sabe aquela ideia de que o senso comum é válido de que quando você olha para um ser humano e você diz assim isso é um ser humano isso não é um animal e você fala assim não é verdade isso é um ser humano e ninguém questiona porque simplesmente é um dado do senso comum da apreensão da realidade comum não bastasse isso há um segundo movimento que é quando a gente questiona o próprio senso comum a gente percebe que os nossos sentidos podem nos enganar que nossa compreensão da realidade pode nos enganar nós colocamos em dúvida nosso conhecimento então temos uma disciplina na filosofia chamada epistemologia que vai lidar com isso e ela exige da gente uma atitude uma atitude de desconfiança do mundo desconfiança das coisas que nos cercam o terceiro e último ponto que diz respeito a origem da filosofia é aquele que eu vou chamar aqui de sentido então espanto dúvida e sentido são esses os três as três origens principais da filosofia o sentido ele surge sempre de uma crise uma vez que tudo que você conhece é passível de dúvida uma vez que você colocou em xeque o conhecimento da realidade uma vez que o senso comum não te é suficiente de que você não tem aquelas garantias racionais que você gostaria de ter para julgar que as coisas que você tem visto elas são realmente o que elas são você então diz o seguinte bom eu preciso encontrar algum sentido para a vida porque se não existe uma verdade última se não existe um valor último se não existe um valor supremo se o que eu estou enxergando pode não ser o que eu estou enxergando e eu posso estar enganado sobre tudo que eu estou pensando o que vai me livrar do desespero da agonia de que este mundo que eu antes achava que fazia tanto sentido que tinha ordem e que pressupunha uma razão de ser agora perdeu a razão de ser se tornou um mundo sem sentido sem significado esse é o movimento de busca do sentido que se atrela a uma disciplina chamada logocentriologia essa logocentriologia ou logocentrismo é a inclinação que todo ser humano tende na crise de significado por não encontrar uma ordem não conseguir explicar a realidade diante das questões e diante da dúvida não superada este alguém toma uma decisão sentimental uma decisão da ordem do sentimento da ordem da comoção existencial para dali dizer eu preciso de um sentido para a vida se o mundo não pode me dar um sentido último se as coisas a minha volta não podem me dizer o que elas realmente são eu preciso então dar um significado para as coisas é nesse momento a gente descobre que aquele que um dia se espantou com a realidade do mundo e que agora atravessado por dúvidas suspende toda a sua afirmação sobre a realidade porque não sabe se aquela realidade que ele analisa é realmente a que ele analisa que ele então precisa tomar uma grande decisão na vida porque se a vida não faz o menor sentido se tudo é um grande absurdo se não há ordem se não consigo encontrar descanso se tudo o que eu estou pensando pode simplesmente não ser verdadeiro pode não ser real então eu preciso ou como diz Diógenes o cão encontrar uma corda para pendurar o meu pescoço ou encontrar uma razão para viver essa razão para viver é exatamente a terceira e última atitude a atitude portanto de buscar a vitória sobre a dúvida com a afirmação de um significado não mais pautado no mundo mas pautado numa escolha pessoal particular emocional sobre aquilo que no mundo vai te dar sentido então em algum momento aquele que se encantou com o mundo se desencantou com o mundo e desencantado com o mundo percebe que não vai conseguir viver desencantado com o mundo precisa se encantar de novo e não consegue como não consegue se encantar com o mundo novamente é preciso projetar nesse mundo um significado é preciso projetar nesse mundo uma ordem é preciso transformar esse mundo para que ele possa se adequar àquilo que faz sentido aquilo que de alguma forma nos toca e nos faz perceber como a gente gostaria que o mundo fosse eu acabei de descrever não só três disciplinas basilares da filosofia acompanhadas das suas três origens e das três atitudes diante do mundo com relação a elas mas eu acabei de descrever para vocês não só a história da filosofia ocidental em três atos mas a história de toda a vida de uma pessoa que busca o entendimento sobretudo nos nossos dias toda a história da filosofia de certa forma pode ser trabalhada em três grandes atos o primeiro ato é o ato do espanto nesse espanto o mundo real ele pode ser conhecido a gente vai encontrar nos Lusíadas aquela expressão maravilhosa da máquina do mundo que reflete a curiosidade do seu protagonista em decifrar o enigma do mundo o mundo portanto é um enigma que pode ser solucionado a encontrar no fim das contas a máquina do mundo de acordo com aquele mineiro do poema de Carlos Dumont de Andrade que encontrando no meio da estrada pedregosa de Minas a máquina do mundo que se abria diante dele oferecendo toda a explicação da ordem do universo simplesmente passa largo tentando levar em consideração o que ele perdeu no meio do caminho e descobrindo portanto que não perdeu de vista nada mais nada menos do que aquilo que antes provocava o grande frisson da humanidade que é o enigma do mundo o enigma do mundo a máquina do mundo ela simplesmente fica pequenininha murcha e desaparece e o mineiro continua o seu caminho tentando descobrir o que foi aquilo que passou no meio do caminho dele em outras palavras esse mineiro representa a nossa virada última de toda essa história de três atos o encantamento da antologia que envolve a antiguidade da idade média esse desencantamento com a antologia que envolve a nossa modernidade nosso universo contemporâneo e mais contemporaneamente esse nosso cinismo diante do enigma do mundo o mundo não mais é um enigma que a gente quer decifrar ninguém mais quer decifrar o enigma nas universidades as pessoas não querem decifrar o enigma elas querem mudar o mundo nunca me esqueço quando eu entrei na universidade de Berlim a primeira frase que estava lá um daqueles daqueles tópicos do manifesto de Marx quando ele diz que o mundo não deve ser mais explicado mas deve ser interpretado e transformado ou seja a partir do momento em que não temos mais uma esperança em absolutamente um significado último nós somos entregues aos nossos próprios desejos e às nossas próprias escolhas bom como isso se torna para a gente como uma oportunidade por último e com isso eu encerro a oportunidade de duas coisas a primeira delas a de no meio do desespero de falta de sentido não desistir da dúvida e esse é o nosso maior trunfo o maior trunfo de um crente é descobrir o segundo ato da filosofia como o ato mais importante pegar na mão de todo aquele que está atravessado pela dúvida e dizer para ele assim você ainda não foi a fundo você ainda não desceu até o máximo que você poderia descer na sua dúvida você leu Nietzsche Marx e Freud você aprendeu a suspeitar do mundo você aprendeu a suspeitar de Deus mas agora você vai aprender a suspeitar de si mesmo e essa é a maior de todas as suspeitas a maior de todas as dúvidas a mais poderosa de todas as dúvidas a mais temível mas é a única que levará o homem ao conhecimento de sua miséria a suspeita de si mesmo e de sua descrença é somente nessa suspeita de si mesmo que há a oportunidade do segundo e último movimento e com ele eu encerro a única oportunidade de um filósofo ser feliz da verdade é de no testemunho interno do Espírito Santo descobrir que a ordem do universo vai ser redimida não pelo que está fora mas pelo que está dentro mas não por aquilo que está dentro como se fosse seu mas aquilo que está dentro como de Deus o testemunho interno do Espírito Santo é uma obra da graça divina é um segundo espanto é o espanto que faz nascer um filósofo que não mais olha para o mundo porque o mundo o espanta mas agora diante da palavra é espantado por ela ferido por ela e aí dessa ferida ele vai refletir agora sobre o mundo sobre a realidade não mais a partir da sua busca de entendimento da ordem interna das coisas mas daquilo que Deus revelou através de sua palavra esse segundo espanto é aquele que só pode experimentar aqueles que de fato enfrentaram o ceticismo até o seu último instante até o seu último momento e esse ceticismo último é aquele em que você vai ficar realmente entre quatro paredes não aquele inferno sartreano não aquelas quatro paredes do sartre mas aquelas quatro paredes que faz você olhar para dentro de você e descobrir que não há salvação nenhuma é nessa hora que o filósofo levanta a mão para o céu e diz ou o senhor me alcança pela tua graça ou eu vou continuar no escuro que o senhor nos encontre aqui filósofos capazes de ir até o final de encontrar na dúvida mais poderosa que é a dúvida de si encontrar a verdadeira miséria que faz a gente levantar as mãos e dizer salva-me senhor cura-me para que eu veja o que eu não vi até hoje que Deus os abençoe tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto